E aí galera do canal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a estarem salvando o seu powerpoint em vários formatos, tá pessoal? Olha só, vamos lá. É o seguinte, você vai abrir seu documento, né? Ou vai criar o seu documento, aqui eu vou dar o nome de teste, né? Só pra gente estar tendo uma ideia de como você vai fazer pra estar salvando em outros formatos ao invés de só em powerpoint. Aí, cria aqui, né? Vou digitar aqui, salvar, powerpoint. Eu só tô digitando aqui pra aquelas pessoas que não escutam, tá? E aí ajuda elas também. Clica em arquivos, vou aqui em salvar como. Eu escolho aqui este PC e aqui eu escolhi a pasta onde quero salvar, documentos. Aqui eu vou dar um nome e aqui nessa setinha aqui, ó, eu clico e aqui aparecem vários formatos que eu posso estar salvando o meu trabalho, tá? Aqui, ó, pdf, jpeg, aqui ó, pdf, aqui gif, jpeg, eu vou salvar aqui, jpeg, aqui eu vou dar o nome de teste e salvar, tá? Aqui ele pergunta se eu quero salvar todas as páginas e dou um ok e pronto, tá? Você já salvou o seu documento como imagem, tá? E você pode salvar como você quiser. Forte abraço a todos e tchau, tchau!